Música Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você, oh, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Oh, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Alô, senhor Simplesmente romântico Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Meu sonho Banda 007 Vai começar de novo Vai quebrar a cara Depois tá ligando, chorando, vindo na minha casa A cena se repete Já tô vendo o estresse E você vai precisar de mim E você roda, roda, roda Se iludir, achando que esqueceu Mas o seu love sou eu Mas o seu love sou eu Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vai quebrar a cara Depois tá ligando, chorando, vindo na minha casa A cena se repete Já tô vendo o estresse E você roda, roda, roda E nunca me esquece Porque tu não percebe Que outra vez vai se iludir Achando que esqueceu Mas o seu love sou eu Mas o seu love sou eu E outra vez vai se iludir Achando que esqueceu Lohan e Araújo A voz da emoção Cadê o amor que você me trocou E falou que é melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que atrás do que eu Tocou os melhores vídeos do momento Agora quer de novo minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou o cara Vem quebrar a minha cama Quebrou o cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou o cara Vem quebrar a minha cama Quebrou o cara Vem quebrar a minha cama De novo Alô, senhor Simplesmente romântico E a gente tinha tudo O que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo Vem queijo a nós Eu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo Mas já julgando Suas atitudes Não condiz com a carinha de anjo Vem no tanto seu beijinho Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando Com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando Com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Alô, senhor Simplesmente romântico E a gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo Com todo mundo Largou o meu abraço Pra abraçar o mundo Eu não te julgo Mas já julgando Suas atitudes Não condiz com a carinha de anjo Vem no tanto seu beijinho Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando Com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando Com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo E para em mim de novo Tô impressionado com essa mina Sua boca está me ensinando Me deixou a nas Um tempo a proteção divina Bem elucida, me amando Me faz sentir calafrios Como as estações Transete a brisa do vento Em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me confateu, a gente ficou Morou na favela, elazou no azul Aí que o favelado se apaixonou Pensa fundamental, falta em mim Vou levar em quadra enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Quem me deixa na ponta do pé Anormal Se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Quem me deixa na ponta do pé Anormal Se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É Tati Pink Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me confateu, a gente ficou Morou na favela, elazou no azul Aí que o favelado se apaixonou Pensa fundamental, falta em mim Vou levar em quadra enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Quem me deixa na ponta do pé Anormal Se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Quem me deixa na ponta do pé Anormal Se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Trocar o meu beijo E o de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando a sua boca Falar que te odeio tirando a sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando a sua boca Falar que te odeio tirando a sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Oh, segura Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Jonas, no comando do novíssimo vanguarda Alanzinho Fiz um retrato falado E entreguei pra polícia pra melhor investigação E achar com meu coração que tá com você Que foi com você Avisei pro delegado que ele tá todo arranhado Batendo o descompassado Tem o seu nome espalhado, é fácil de ver Todo mundo vê Você merece ir pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece ir em cana Mas se for presa eu pago Confiança Eu sou o trouxa que te ama Independente de você Quando eu passo na rua falo Olho viciado O trouxa que te ama Independente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir minha pena na sua cama Alô senhor Alô senhor Simplesmente romântico Você merece ir pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece ir em cana Mas se for presa eu pago a fiança Eu sou o trouxa que te ama Eu sou o trouxa que te ama Independente de você Quando eu passo na rua falo Olho viciado Olho viciado Um trouxa que te ama Independente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Alô senhor Simplesmente romântico Oh, vontade que dá De sair de beber e não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amarrar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que coice DJ Jonas, no comando do novíssimo vanguard Alô senhor Simplesmente romântico Oh, vontade que dá De sair de beber e não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amarrar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite DJ Jonas Foi esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pique Aham, aham DJ Jonas Levando até você as melhores produções Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei Eu te dei toda a minha família Te dei toda a minha vida Te amei Você foi esquecida E eu te dei toda a minha vida Eu te dei toda a minha vida Eu te dei toda a minha opini Eu te dei toda a minha vida Olha amor, nem sei como te explicar Sessenta dias sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta e pra mim para de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Alô senhor, simplesmente romântico Olha amor, nem sei como te explicar Sessenta dias sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta e pra mim para de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico O seu beijo O seu beijo só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta neném DJ Jornal Sempre tocando as melhores Alô senhor, simplesmente romântico Só você Meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném DJ Jornal Sempre tocando as melhores É difícil de explicar É difícil de entender Porque quando estou ferido Acabo ferindo você Eu só queria ter De volta a sua atenção Bem para quem Nas minhas marcas Perdoa a ilusão O que eu fiz Não foi por não te amar Foi pra te machucar Fazer você chorar Pra ver se assim você me dá valor Não foi por não te amar Foi pra te atingir Fazer você sentir O que passava dentro de mim É da de mim E o Willi Lima Eu só queria ter Eu só queria ter De volta a sua atenção Me embaralhei Nas minhas mágoas Perdoa a ilusão O que eu fiz Não foi por não te amar Foi pra te machucar Fazer você chorar Pra ver se assim você me dá valor Não foi por não te amar Foi pra te atingir Fazer você sentir O que passava aqui dentro de mim O que eu fiz Não foi por não te amar Foi pra te machucar Fazer você chorar Pra ver se assim você me dá valor Não foi por não te amar Foi pra te atingir Fazer você sentir O que passava aqui dentro de mim O que eu fiz O que eu fiz Não foi por não te amar Foi pra te machucar Fazer você chorar Pra ver se assim você me dá valor Não foi por não te amar Foi pra te atingir Fazer você sentir O que passava aqui dentro de mim É o momento Pode vir, tá de boa Que hoje ela não vem Disse amigo meu Só pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra sair Ela foi com o outro Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou E eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado Letícia Tania O sol nas janelas Seis da manhã Eu acordo irritado Até perceber Que você está aqui Tão pertinho de mim Eu te dou um beijo Pra levantar Eu coloco minha roupa Pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo Porque o tempo passa Haja o que houver Eu vou lutar até o fim A minha promessa A minha promessa É te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diga aí do seu trabalho Tudo bem Agora vamos aproveitar O tempo que tem Vamos curtir Só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não tem com o que se preocupar Só nós dois Aqui é de três horas Meu amor A voz que me encanta Filho quinto dos anos Banda top 7 A mais romântica E quando eu penso Que vou te esquecer E quando eu penso Que já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir Só vem você Eu tenho sonhos de amor Com a gente Tô te esperando No mesmo lugar Não fiquei com ninguém Desde que você foi embora Aqui pra nós Eu vou te confessar Que sem você Até a minha cama chora Até a minha cama chora Então volta A vida sem você Tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você Tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você A mais romântica do Brasil Banda 007 Ao vivo Banda 007 DJ Jonas Amiga, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo rostos Ai, com uma louca Louca, louca, louca Comentam que você Não dorme mais direito Tudo é por causa Daquele sujeito E só tem eu, amiga Que estou do teu lado Não chore mais, amiga Tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam Deixa de chorar Se pensa que algum dia Alguém te dará Toda essa fantasia Isso e muito mais Por que tu não está louca Louca, louca Manda 007 Prometa pra mim que pelo menos tem Que vai se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda Muda, muda Muda Você vai esquecer essa ideia Pouco De fatorezinhos que tanto pensava Talvez não existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam É, dá-te bem Ei, bebê Eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei Da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou Bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo Beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer É, dá-te bem Um mês sem você O meu corpo fica mal Falto só enlouquecer E chorei A olhar no celular A olhar no celular As mensagens entre nós Você chegou Bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo Beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Prazer, prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer 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 Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Prazer, prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Prazer, prazer Prazer, prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer DJ Jonas, no comando do Novíssimo Vanguard Não sua corra Dabra Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer E aqui Não foi só por prazer Chisses